E essa responsabilidade social que a gente tem, ela precisa ser de todo mundo. Ela precisa ser de cada autor, de cada ator, de cada diretor, de cada iluminador, de cada repórter, de cada repórter de campo, de cada editor. Todo mundo tem que estar comprometido com isso. E a única forma de conquistar esse comprometimento é através da sedução.